Isso é normal e outras marcas, sempre vai ter alguém dizendo, não, essa é especial, essa saiu poucas, essa é exclusiva, essa é raríssima, mas na real parte das vezes não é nada raríssimo, nada exclusivo. Até existe casos específicos, mas é bem específico. É, bem específico e nem sempre se praticam volançar. Sim, exatamente. É rapaziada, aproveitei pra sujar pra caramba ele ser no final de semana e hoje nós estamos levando ela pra lavar. Tem que aproveitar né cara, já que a moto pegou chuva, fizemos de tudo com ela, até estrada de chão eu botei a moto. Deu pra aproveitar legal, acho que ontem a gente rodou uns 50 km, um pouco mais só em estrada de chão. E ela foi bem, a moto foi bem, até que surpreendeu. Esses vídeos vão sair depois, eu preparei rodando na rodovia, preparei na estrada de chão, fazendo praticamente um off-road leve com ela. Mostrei pra vocês também consumo nos vídeos, fiz um vídeo falando só sobre consumo e mostrando a tocada da moto. Então vai ter alguns conteúdos bons, também preparamos ali um conteúdo de pontos positivos, pontos negativos. O que é que a gente não acha tão interessante nessa moto, o que é que a gente gosta. Algumas diferenças da principal concorrente que é a V650. Então vai ter muito conteúdo bom cara, com essa moto. É uma moto que sempre nos gera bastante conteúdo. Vou passar pela direita mesmo. O cara tá lá na pista da esquerda. Uma moto muito agradável. Só que agora né, chegou a hora de lavar. Vamos lavar, vamos fazer aquela detalhada bonita. Pra poder subir os anúncios dessa moto, que já tem gente me perguntando quanto é que vai sair. A gente vai anunciar ela por praticamente tabela FIP, tá rapaziada. A FIP é 55,300 e a gente vai anunciar por 55,500. IPVA 24 pago, na garantia de fábrica. Essa moto aqui, ela tem garantia de fábrica até 2026. Ela foi faturada em 2023, ela. Então a moto é nova, 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 nova. Não tem absolutamente nenhum detalhe. Parece que saiu da loja agora. E com a lavaçãozinha né, vai ficar top demais. Vou deixar um salve aqui pro nosso inscrito Nick. Esteve na loja no sábado, fechou uma BMW G310 com a gente. E a gente vai levar a moto pra ele em palhoça. Tá há muito tempo sem andar. Ele tava na verdade na fila de espera de uma outra moto. Que ele tava querendo, só que não tinha a cor que ele queria. E daí esperou, esperou, esperou. Não chegou, só chegou na cor que ele não queria. Aí ele já tinha acompanhado os vídeos do canal. Foi ali na loja no sábado e fechou a 310. Aí pegou a moto que ele queria, na cor que ele queria né. Que é black. Olha o black, toda pretinha. Moto mais discreta. E realmente né, motos assim, com cores sóbrias. E elas não envelhecem. Cara, eu quero saber o que vai ser aí. Eu pra mim isso aí vai ser uma agência de carro. Ou alguma academia. Mas eu acho que pelo DSD que estão botando ali vai ser agência de carro. É propício pra ser agência de carro. Então é isso aí. Iremos entregar mais uma G310 lá em palhoça. Esse negócio de moto é engraçado né. Quando compra alguma coisa mais lifestyle, digamos assim. Alguma coisa mais pra lazer. Não pra necessidade principal. O cara sempre fica atento a cores né cara. Sempre, ah não, eu quero uma motal mas eu quero preta. Ah, eu quero uma motal mas eu quero branca. Ah, só tem vermelha. Não, vermelha eu não quero. Cara, tem muito disso. Só que assim ó, o mercado de seminovas. Que é o mercado que a gente atua. Cara, eu vou dar um conselho pra vocês. Escolha menos pela cor e mais pela moto. Tá, vou dar um exemplo. Às vezes o cara não gosta tanto da cor branca. Só que todas as que ele achou branca. Estão mais bem cuidada. Com uma quilometragem mais ok. Com plano de revisão, né. Feito de maneira correta. Com acessórios, coisa assim. Ele quer vermelha. Só que até hoje ele não achou nenhuma vermelha que vale a pena. Cara, abre mão da cor e vai na branca. É isso que eu sempre falo. Tem coisas que... Mas olha, tu abrir mão da cor. Que é uma coisa que tu acaba acostumando. E pegar um bom produto. Do que pegar um produto mais surrado, mais judiado. Só porque tá na cor que tu quer. Cor é uma coisa muito simples né. Agora, manutenção, mecânica, estado de conservação já é outra história. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Aí veio o MNC aí do lado da geração anterior. Aí ó, bonita né. Eu acho bonita essa moto aí também. Mas tem uma diferença grande dessa nossa, tá rapaziada. Até 2021 pra 2022 mudou bastante. Cara, se tu pilotar aquela moto, pilotar essa, a diferença é bem alta. É bem grande. Pode não parecer, mas é. Principalmente em termos de aceleração. E a tecnologia também mudou bastante, né. Isso aí não tem como negar. Mas a aceleração é realmente diferenciada. Ele abriu aqui. Eu vou puxar pra vocês. Prazer em terceiro aqui, ó. Muito vento. Vento demais, demais, demais. Cara, ontem e hoje eu saí pra gravar. Foi ontem e hoje assim, ó. Toda vida com o capacete com a moto balançando, cara. Não sei o que que tá acontecendo. Pelo menos não tá tão quente. Não tá aquele solzão pegando. Então é isso aí, rapaziada. A moto usada tem que escolher mais pelo conjunto geral da moto do que pela cor dela. É complicado esse negócio de moto usada. Tem moto que eu não me encargo em cor. Só que, pô. Independente da necessidade. Vou dar um exemplo. Nós chegamos lá na Bajaj pra filmar. Mas isso falando de moto zero, né. Não de moto usada. E tinha diversas. Diversas não, né. Mas tinha algumas unidades de dominar 400 verde disponíveis. E tá lá disponível. Não tem comprador. Lógico que tu não vai pagar e sair com ela. Porque eu acho que eles precisam fazer a ativação da moto e tudo mais. Mas a moto tá pronta e entrega, praticamente. E a preta não tem. Cara, se eu fosse comprar uma zero, eu acho a verde bonita. Eu acho a verde mais bonita que a preta. A preta eu acho muito sóbria. Só que o cara, às vezes, que não curte muito a verde, pra ter a moto, é mais conveniente já comprar a verde do que esperar a preta. Porque sabe lá, Deus, quando que vai chegar a preta, entendeu. Então, a gente tava com um inscrito lá. Um inscrito encontrou a gente lá. E o pai dele tava indo lá ver a Bajaj preta. Só que não tinha preta. Ele testou a preta, gostou da preta. Só que não tinha, não tinha prazo, parece. Alguma coisa assim. Tinha que entrar numa fila de espera e tudo mais. Resultado, ele comprou a verde. Por quê? Porque ele queria a moto. Ele queria a moto. Tava querendo a moto. Queria já sair com a moto. Aí, fechou a verde. Não gostou tanto da cor. Não gostou. Mas, foi na verde. Entendeu? E tá certo. Eu acho que tá certo. Abri mão já pra ter a moto. Eu faria o mesmo. Só que assim, eu gosto da verde, né. Mas eu faria isso. Agora, isso ali ainda... O mercado de usados ainda tu vai atrás. Tu encontra uma, encontra outra. Agora, no mercado de zero, às vezes, não tem prazo, né, cara, pra te receber a moto. Sei lá, tu faz uma reserva de uma moto e sabe lá quando vão te entregar. Às vezes, promete pra um mês, dois meses e a moto não chega. Por exemplo, aquele nosso cliente TR15 foi assim. Prometeram a moto pra uma data, passou a data, passou um mês da data, passou dois meses e não chegou a moto. Aí, ele foi atrás da usada prata. Não é a que ele queria. Mas, ele foi atrás da usada prata. Então, é... Varia, né, muito de marca pra marca, de gosto pra gosto. Mas, eu não me apego muito a esse negócio da cor, não. Eu iria na... Na mais conveniente em relação ao conjunto mesmo. E não o corpo. Legal conjuntar. Me agradou, tá legal. Tá com uma quilometragem que eu tô disposto. Tá legal de pneu. Não vou ter coisa pra fazer na moto. Fechou, já era. Toca, sim. Entrou na reserva. Se tem uma coisa que eu gosto da Honda, cara. Isso eu não sei se tem outras marcas na Honda. Tem. Ela, quando ela entra na reserva, ela começa a me falar quanto ela consumiu. Eu sei quantos litros tem na reserva. Então, aqui eu sei quanto ela consumiu. Por exemplo, ela consumiu agora 500 ml de combustível. E eu rodei essa quantidade de quilômetros. Eu acho que é, né? 12 quilômetros. É, é isso aí. 12 quilômetros pra 500 ml. Então, eu sei quanto a moto tá consumindo. É interessante isso. Então, a probabilidade de eu ficar na mão é mínima. Elas não têm autonomia, se eu não me engano, nessas motos. Mas ela mostra isso. Isso é extremamente útil. Por exemplo, se a moto tem... Eu não sei quanto essa aqui tem especificamente. Eu não sei. Mas vamos supor que ela tenha 3 litros de reserva. Então, eu sei que eu não posso deixar chegar nos 3 litros. Senão, a gasolina vai acabar. Agora, aqui tá tranquilo. Não chegou nem a 1 litro ainda. Então, eu sei que tem gasolina. Eu posso tocar até o meu destino, que já tá chegando. É um negócio do computador de bordo interessante da Honda. Mas eu ainda acho, assim, que deveria ter autonomia. Deveria indicar quanto eu rodo com a quantidade de gasolina que tem no tanque. Isso é bacana também. Ele cumpre uma função massa, só que é uma função, né? Que... Não sei. Poderia estar aliada à autonomia. Será que vai? Ah, não. Tem dois caminhões. Vou tocar por aqui. O pessoal da direita tá indo quase mais rápido que os caminhões da esquerda. Outra coisa é que a NC teve uma mudança, rapaziada. É o farol dela. Ficou melhor esse aqui. Ele parece que ele tem mais foco. Ele não dissipa tanto a luz. O corte dele é melhor. As novas 500 da Honda também aconteceu isso. Melhorou o foco. O gordinho acho que vai passar trabalho pra vir de carro. Tem bastante movimento na BR. Pelo menos a BR não tá parada. Estamos chegando ali na low ride. Já voltamos aí, rapaziada. Achei a motoca ali pra agendar um talento. Eu tô com o gordinho aqui e vou pedir a opinião dele. Daquilo que a gente tava conversando ali no vídeo. Sobre motos, né? Ô, Guilherme, se tu vai ver uma moto usada. Tu gosta de Tiger vermelha. O quê? Vamos supor que é a tua preferida. Tu quer uma Tiger vermelha. Só que tu não encontra Tiger vermelha boa. Tu encontra branca, azul. Tu iria... Com a rua, não é branca. Exatamente. É isso aí. Não dá pra escolher. Não vamos pedir pra de cor. É. É isso que eu tava falando. Às vezes o cara deixa de comprar uma boa moto porque não tá na cor dele. Exato. Na cor que ele quer. A cor, paciência. Vai aprender a gostar. Ou vai aturar a cor pra ter uma coisa boa, né, cara? Mas agora nunca que eu vou deixar de comprar uma coisa boa e comprar uma coisa ruim por conta da cor, né? É engraçado isso, né? Aí eu tava dando exemplo... Eu tava dando exemplo... exemplo daquele inscrito que a gente encontrou na Bajage que o pai dele foi pra comprar a preta mas acabou comprando a verde, né? Porque eu não queria esperar a preta chegar. Claro. E isso é com moto zero. Agora zero é tranquilo, porque é zero. Agora no mercado de semióveis, não, cara. Tem que ficar bem mais ligado porque cada moto é uma moto, né? Cada produto é um produto. E acontece direto isso. Ah, não, cara. Só tem, sei lá, só tem azul. Eu não queria azul. Eu quero a verde, por exemplo. E, cara, quer dizer que eu não encontro nenhuma verde boa mas eu queria a verde. Cara, então talvez não tá... Não, não, não seria o momento de comprar a verde. Comprar a que tá encontrando boa. Tem umas motos que não me chamam a atenção. Por exemplo, aquela 310 branca, nova. Sim. Que é branca, é branca com... Aquela com os detalhezinhos vermelhos? É, eu não curto. Eu já acho que não. Só que, pô, se eu tivesse vendo uma moto usada assim e ela tivesse mais interessante que uma preta que é a que eu gosto, talvez eu compraria ela ao invés da preta. Mas é, enfim, você é... Cada um é cada um, né, cara? É gosto, mas... Até joga aí nos comentários, rapaziada. Como é que vocês pensam? Vocês iriam realmente procurar a cor que querem? Olha lá, raridade. O quê? Suzuki S1000 do modelo novo. Esse ali é doido. E também é raridade. Aqui tá cheio desse carro. Joga aí nos comentários, rapaziada. Se vocês pensam assim como a gente ou preferem realmente ficar indo atrás da cor, da cor da... Dá uma buzinada aí. O cara não viu. Já viu. Atrás da cor e comprar realmente a cor que agrada. É que moto é aquele negócio, né? Geralmente acontece isso com produtos que são lifestyle, estilo de vida, lazer, né? Não necessidade. De necessidade, o cara vai comprar sempre... Mas eu acho engraçado, cara, em algumas motos específicas, a Harley Davidson é muito comum acontecer isso por parte de quem está vendendo a moto. Não, essa aqui é a pintura exclusiva. É dificílimo achar dessa cor. Claro, o cara simplesmente se fechou de graça, né? E ainda vai dar um freadão aqui. Bom, essa questão de cor, especialmente no mercado de Harley Davidson. Em algumas outras motos também acontece isso. Especialmente alguma pintura diferente que aconteceu ao longo da história da moto. Mas não necessariamente essa pintura tem valor agregado no produto. É só porque houve essa pintura e muitas vezes o mercado nem leva em conta que houve essa pintura em tal ano. Muitas vezes acontece por parte de quem está vendendo esse produto aí, dessa pintura específica, dizendo que é raridade, que é isso, que é aquilo. E quando na verdade não é. A pessoa está tentando utilizar dessa pintura e desse argumento para pegar um valor a mais que o mercado não paga. E então tem que ficar esperto nesse tipo de coisa. Porque muita gente acaba caindo no conto. Inclusive já passamos por situação assim, de gente que foi nos vender determinada moto, dizendo que, ah, quando eu comprei, me falaram que essa pintura é especial, que é raríssima de encontrar. E na verdade não era. Era uma pintura normal do ano, que era só escolher ela na hora de comprar. Que tinha, sei lá, digamos que tem 5 opções de cores. E era escolhido entre essas 5, a que tu queria. Então não era uma pintura especial. Então tem que ficar ligado nisso, que muita gente acaba usando esse tipo de argumento para uma coisa que não é verdadeira. É, na verdade, geralmente, pelo que a gente observa, isso é geralmente o vendedor que fala para o comprador isso. E às vezes o comprador é um pouco mais leigo, já se impressiona e cai nisso e paga não sei quanta mais para ter a moto exclusiva. Vou dar um exemplo. Uma das pessoas que estava negociando a última Ultra que nós tivemos ali na loja, ele acabou não comprando nem a nossa, nem a outra, mas o outro vendedor estava iludindo ele de que ele estava levando por mais valor uma pintura exclusivíssima. E era uma pintura padrão do ano. E era tipo, era 5 mil a mais. 5 mil a mais. Numa moto de 70 mil, eles queriam 5 mil a mais. Exatamente. Por conta que a pintura era exclusiva. Justificando que a pintura era exclusiva, na verdade, não era exclusiva. Era uma pintura padrão do ano. É normal. Não era edição comemorativa. Não era nada, nada, nada. Era uma pintura, assim como... Bom, assim como digamos que tem três cores de ICG, uma preta, uma azul e uma vermelha. Sim, sim. Uma dessas cores, entendeu? Não tinha nada de especial. E o cara estava indo empolgado para pagar a mais nisso. Acabou também que a moto vendeu lá antes. E a nossa também, no fim, ele acabou não ficando com nenhuma nem outra. Mas... Ele estava caindo no argumento. E isso é comum, tá? Isso acontece mais com a Moto Custom, com o Harley Davidson especial, mas isso é normal em outras marcas. Sempre vai ter alguém dizendo não, essa é especial, essa saiu poucas, essa é exclusiva, essa é raríssima. Mas na real parte das vezes não é nada, é raríssimo, nada exclusivo. Não existe casos específicos. Ah, mas é bem específico. Bem específico e nem sempre se partiu com o valor de freio de mercado. Exatamente, tem tudo isso. É isso aí, rapaziada. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Depois eu mostro o resultado da lavação DNC para vocês. E bora voltar para a loja que tem mais moto para preparar para a entrega. Valeu!